O número excessivo de acidentes e multas que são elaboradas pela Polícia Militar, grande parte delas são de adolescentes sem portar-se a NH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou por dirigir embriagado, ou ainda abusar da velocidade. Esse levantamento foi feito pela Polícia Militar através do Pelotão de Trânsito, mas segundo o Comandante do Trânsito da Polícia Militar, Tenente Alencar, a Polícia será rigorosa no combate às infrações de trânsito. Tenente, há essa preocupação também da Polícia Militar através do Pelotão de Trânsito e grande parte dessas multas que são aplicadas, normalmente, se trata de pessoas de 18 a 22 anos. Na realidade, nós começamos a fazer um estudo muito grande acerca do público-alvo da Polícia Militar, infelizmente, no que se refere a transgressões de trânsito. Nós pegamos as pessoas que estão em idade de faculdade, dos 18 a 25 anos, chegando até os 30 anos. A maior parte das multas chega a pegar de pessoas do sexo masculino, 18 a 25 anos. E vai ser o nosso público, porque, infelizmente, as maiores lesões no trânsito são nesse público também. Nós temos também uma parte significativa também de mulheres, mas a imensa maioria é homem, 18 a 25 anos. Então, nós vamos focalizar também uma boa parte da atuação no trânsito, principalmente na área central, que é os pontos onde mais ocorrem problemas de embriaguez alvulante e acidentes graves, que pegam principalmente a área dos bares e os horários nos quais as pessoas estão saindo de bares, que pegam boa parte da noite e madrugada. Nós vamos começar a intensificar fiscalização nessa área. E a gente sempre pede para a imprensa divulgar, por quê? Para que a pessoa depois não reclame que não foi advertido pela Polícia Militar de uma ação mais drástica. Nós vamos focalizar áreas centrais da cidade, bares, nosso público-alvo são as pessoas jovens. Então, para você que é jovem, que vai andar de carro à noite, vai numa festa, se beber não dirija, se for andar de carro e não bebeu, ande com tranquilidade e com consciência para a sua proteção dos demais. Porque se não andar conforme manda a lei, será realmente multado. E as multas não são baratas para esse pessoal. É o parar em fila dupla, é o cavalinho de pau, vulgar cavalinho de pau, os rachas nas áreas centrais, é um absurdo, mas ocasionalmente a gente recorre, a gente está vendo, verificando vídeos e todos serão notificados. Então, não precisa disso. Para quem quer aproveitar o centro da cidade, nos fins de semana, agora começará a Copa, dirija com tranquilidade, porque todo o excesso será realmente punido. Nós temos percebido, Tenente, que nos últimos tempos é um envolvimento muito grande em acidentes, principalmente com os adolescentes que abusam da bebida alcoólica, abusam da velocidade e cometem várias inflações de trânsito. Esta também é a preocupação do pelotão de trânsito. Só para recentificar, a gente comentou, nós estamos pegando realmente muitos adolescentes sem carteira dirigindo. Isso é um absurdo. E a notificação não é só para adolescente, não. O pai que está deixando, a mãe que está deixando, vai ser notificado também. E igual eu comentei, as multas não são baratas. Melhor você guardar esse dinheiro que você gastar com multa, quando você liberar o seu carro para o seu filho, guarda ele, espere fazer 18 anos e compra a carteira para ele, pague uma autoescola para que ele aprenda realmente como dirigir e ser um condutor consciente. Porque o problema do adolescente é muito preocupante no volante. Isso está ocorrendo com uma frequência razoável em Camorão. No mais, o pessoal que acabou de ter carteira também está dirigindo como se fosse corrida. As ruas da cidade não são locais de corridas. Corridas são cartódromos, autódromos. Então, quem utilizar dessa forma está expondo a sua vida a risco. E é muito chocante, é muito dolorido, muito doloroso você saber que um jovem morre no trânsito na cidade. E eu acho que as autoridades públicas, principalmente o pessoal da Polícia Militar, tem que intervir, nós temos que proteger nossos jovens até deles mesmos. Então, se porventura estiver pessoas agindo dessa forma, realmente nós iremos atuar de forma muito rigorosa no trânsito em Camorão.